Olha só, Duki, o povo doce é muito especial. Eles precisam de muito carinho, muitos abraços. Toma, Deus é você. Duki, o povo doce é você. Eu olho pro coração de um limão que você me deu e vejo que o meu jeito de limão dizer é que é o certo. Caramba, esse cara não bate bem.